Muito boa tarde de novo nos estúdios As Meis FM e As Meis TV. Desta vez temos uma convidada especial, a Luciana Moreira, uma rapariga, uma fajoense no fundo, de 17 anos, que participa neste momento, está em fase eliminatória no concurso Miss Portuguesa, é assim o nome, Luciana, Miss Portuguesa? Miss Portugal. Miss Portugal, no fundo, Miss Portugal, aliás. E veio aqui falar-nos um bocadinho desta sua oportunidade e experiência, as ambições que a levaram até esta seleção e também, no fundo, o que é que representa para a Luciana. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer por ter-me aceitado cá. Primeiro eu vou explicar o que é que é o concurso Nacional de Beleza. O concurso Nacional de Beleza tem como objetivo avaliar os atributos e talentos dos concorrentes participantes. Hoje em dia, o concurso Nacional de Beleza é conhecido como o concurso das Misses. Ganhar a coroa significa representar a força que uma jovem demonstra, a capacidade de comunicação, o carácter, a personalidade, a representatividade e o empoderamento. Ok, Luciana. Exatamente. Aqui a falar um bocadinho de como é que se processa este concurso. Há pouco explicavas-me as diferentes fases e também a fase que antigamente existia numa eliminatória de freguesias e que acabou por ser excluída do concurso. Como é que se dá, resumidamente, este processo deste concurso? Então, antigamente era por freguesias, agora neste momento e há alguns, mais ou menos, dois aninhos, começou a ser por distrito. Eu fui ao Instagram, que era onde eu podia fazer a inscrição. Lá pedia o meu nome, a minha idade, a minha altura, medidas do meu corpo, tudo, fotografias do rosto, da parte do tronco para cima e do corpo completo. Foram dois anos, sim, para pedir, para inscrever-me e neste último ano consegui entrar, ainda bem, porque eu gosto do mundo da moda, eu gosto desse tipo de coisas e acho que dessa parte, acho que não tem mais nada a dizer. Então, vai-se dar, então, uma eliminatória a nível distrital agora? Sim, a primeira fase. Nomeadamente, amanhã. Sim, em Aveiro. Depois, quem for selecionada em Aveiro vai ser, como as outras candidatas de outros distritos, vão todas juntas para uma gala final para serem selecionadas uma candidata para representar Portugal. Portugal internacionalmente, depois existirá um... Sim, outros concursos com os outros países. Exatamente, com a representante que será escolhida este ano no nosso país e que poderá ser a Luciana. Claro. Luciana, já percebi que não é a primeira vez que se tenta candidatar, aliás, também há pouco falávamos que não é a primeira vez que conseguiu participar num concurso destes. Como é que foi essa a sua primeira experiência? A primeira experiência? Eu gostei, foi interessante. Diverti-me imenso. Conheci as candidatas que lá estavam. Era completamente diferente agora. Antes, nós não tínhamos módulos para estudar, agora temos, temos que estudar porque temos que compreender tudo o que eles dizem, temos que, ao ler aquilo tudo, temos que conseguir fazer com que aquilo seja prático, ou seja, desfilar. Eles agora até aprendem a maquilhar, como tratar do cabelo... Dão dicas, no fundo. Sim, dão muitas dicas que, no fundo, são essenciais para conseguirmos depois passar. Ok. Nesta altura que eu falei que participou, foi aos 15 anos, como me tinha dito, e foi a nível de freguesia, não foi o... Só foi a nível de freguesia. Foi restrito. Sim. Exatamente. E agora, Luciana, também falou-me aqui da preocupação do concurso para com o meio ambiente, e não só, para além desses módulos que estuda a nível de beleza, no fundo, existem outras preocupações? Existem. Eles preocupam-se muito com o nosso meio ambiente, com a situação que nós estamos com o Covid-19, de agora, e não só com a escola. Então, as possibilidades que uma mulher tem, independentemente de ser gorda, ou magra, ou essas personalidades que outras mulheres têm, eles não discriminam nenhuma delas. Eles até influenciam mais que essas raparigas venham ter com eles, para que consigam-se ouvir e sejam vistas de outra forma. No fundo, incitam à diferença que existe e tentam incluir todo o tipo de características que uma mulher possa ter. Nesta parte ambiental, Luciana, que tipo de atividades, que tipo de... Na parte ambiental, eles pediram-nos imenso para fazermos um desafio, que era plantar uma árvore, porque eles estão agrupados a solares, e eles pediram-nos imenso, era um desafio nosso, fazermos isso. Exatamente, precisamente por causa desta preocupação, nomeadamente nos dias que vivemos, e a preocupação ambiental que se reflete em todo o planeta. Luciana, agora um bocadinho sobre si. O que é que levou a candidatar-se? Já percebemos a sua paixão pela moda e pela beleza e todos os envolventes. Mas o que é que levou a candidatar-se e a agarrar esta oportunidade? Qual foi o chamamento, no fundo? É sim. Eu, desde sempre, adorei o mundo da moda. É uma coisa que me fascina mesmo. E é uma paixão e um sonho que eu gostava que se tornasse realidade. Mas a nível de modelo ou com outro tipo de profissão? Não, é tudo. Por mim, se eu estivesse no mundo da moda, já era bom. É o que eu quero. Mundo da moda, portanto. Então, quais é que são as ambições a nível pessoal, neste caso um enquadramento, a nível pessoal, ou seja, ambições futuras, neste caso, para entrar neste mundo da moda? Passa um bocadinho pela parte de se realizar como um modelo ou tem ambições de tentar estudar alguma das profissões associadas a esta área? Eu, por acaso, nunca pensei além de modelo. Mas era uma possível opção, sim. Mas modelo era o que eu mais queria. Sim. Já tem tido algumas propostas de trabalho? Já desenvolveu algum trabalho nesta área fora aqui do concurso? Não. Por acaso, nunca desenvolvi. Gostava imenso que desenvolvesse. Já pedi a várias pessoas. Prometeram-me. Ainda estou à espera de respostas. Mas espero que isso se concretize também. Muito bem. Neste caso, com o concurso aqui em mãos, no fundo, espero que esta oportunidade, no fundo, e que esta visibilidade consiga ser uma ajuda para conseguir entrar neste mundo ou, então, uma referência para futuros trabalhos, ou propostas, ou até candidaturas, no fundo. Espero que sim. E é mesmo esse o meu objetivo, também, dar a conhecer quem eu sou. E como já participei agora em dois concursos de beleza, espero também que eles vejam a pessoa que sou, a personalidade que têm, para conseguir entrar também nesse mundo da moda com essas lojas até mesmo pequenas e tudo. Sim. Ou seja, ambiciona, sim, mas não pensa em começar logo pelos grandes holofotes. Não. Eu prefiro começar pelos mais pequenos, estou depois de subir a pouco a pouco. Não, começar logo nos grandes, porque acho que vai ser, assim, um choque enorme para mim, e começar nos pequenos, acho que será o meu maior objetivo, sim. Agora, para curto-médio prazo. Sim. E porquê este medo de iniciar logo nos grandes holofotes, Lucena? Porque, não sei, acho que eles, as pessoas, não me iam conhecer logo. Não, não me iam conhecer logo. Quem são os grandes não me conheciam ainda muito bem, não sabiam quem sou. E acho que se fosse para os pequenos, eu podia subir aos poucos e as pessoas já me iam reconhecendo, não só nos grandes, mas também nos pequenos. No fundo, também quer deixar a sua marca, não quer ser só mais uma cara. Sim. Também passar uma mensagem, a sua mensagem, da sua pessoa, e essa é uma das preocupações também neste mundo. Não é só subir, só estar no topo e só, não. Só ser uma cara no fundo. Sim. Cara e corpo. Nesta área, é assim que se processa. Portanto, ambições e planos futuros agora que está, não é, no fundo, na reta final da sua escolaridade, obrigatória, por assim dizer. Tem algumas? Ainda estou um pouco indecisa, sei de seguir contabilidade ou psicologia, mas estou mais virada para psicologia do que contabilidade neste momento. Luciana, relativamente ainda ao concurso, o que é que pretende, ou melhor, em que lugar é que acredita que vai passar na eliminatória de amanhã e ser a próxima miss distrital? Eu acredito que sim, e estou confiante, e se mesmo se correr mal, correr, estou bem, estou tranquila, está... Foi uma experiência. Foi uma experiência que foi muito boa, eu gostei de ter participado, ainda estou a gostar de estar a participar. Sim, porque ainda não acabou. Ainda não acabou. Amanhã vou conhecer as concorrentes que estão comigo, as participantes, que nunca conheci, só por fotos mesmo. Eu acho que sim, acho que vai correr bem. É promissora, então. Um convite para os nossos ouvintes e telespetadores, que quero deixar um apelo, neste caso, ao voto, porque a Luciana precisa de votos também para ganhar. Não é só, aliás, a participação não se rege só pela pessoa em si, pelas atividades que desenvolve, mas também por uma votação por parte das pessoas que lhe são queridas, ou no fundo também que apreciem aqui a Luciana. Qual é que é, então, o seu apelo ao voto? O meu apelo ao voto é que queria-vos pedir para ligarem para o 760-459-231. É melhor repetir. 760-459-231. Quantos mais votos eu tiver, mais probabilidades tenho de ganhar amanhã? Quem sabe? Quem sabe depois chegar, então, a representar distritalmente e ganhar o lugar como Miss Portugal. Sim. Importa saber também que o voto tem um custo associado à chamada de 60 cêntimos mais IVA, não é assim, Luciana? Alguma mensagem mais que queira deixar, Luciana? Não, acho que não. Acho que está... Foi assim, então, a entrevista com esta rapariga, uma fajoense, Luciana Moreira, uma fajoense de 17 anos, como eu dizia, aqui nos nossos estúdios da Asmês FM e da Asmês TV, que apela, no fundo, ao voto dos oliveirenses para ser a representante distrital no concurso Miss Portugal. Obrigada por estar desse lado. Obrigada.